Um deles é Belfor Roxo. A primeira medida do prefeito eleito, Denis Dautman, foi anunciar a criação de um mutirão que vai percorrer as ruas a partir de amanhã para tirar o lixo que anda espalhado pela cidade. Nos últimos dias, o RJ tem mostrado que a coleta está prejudicada em vários municípios da região. Montanhas de lixo estão abandonadas pelas ruas, provocando doenças e transtornos para os moradores. Amanhã às seis da manhã estaremos com todos os amigos, todos, todos que eu pedi ajuda, caminhões, máquinas, a população, como qualquer população de modo geral, para que juntos possamos limpar a cidade e fazemos com a cidade, que possamos transitar uma cidade, pelo menos, que possamos respirar melhor. A posse de Denis Dautman foi num ginásio lotado. Acompanhado da família, ele prometeu mudanças na gestão do município. Assim como em Belfor Roxo, a expectativa de quem mora na Baixada é de dias melhores para o ano que começa hoje. Saúde, limpeza e em geral. Mais transporte, também tem muita falta d'água ainda. É um lugar do nosso Rio de Janeiro que tem coisas maravilhosas, pessoas muito boas. E tem que ser olhada com carinho.